Tem dias que um dia acorda estranho e Angústia, gosto que não tem tamanho da vontade de chorar Alcalma, insista, se anima São dias pra lutar Tem dias de guerra, não mostra inimigo a tua fraqueza Mas pra ele queira estar contigo na beleza e a calma Insista, se anima São dias pra lutar Aleluia! Mas eu pensei A matéria-prima que eu te contei Tem dias de guerra, viveria, dias E em tudo me apesar e a pressão me aumentar Ai, matéria, matéria, seu corpo maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô cuidando, eu tô selando Tô segurando, tô acalmando Eu tô guiando, tô te mandando E o resto é deitar e eu estou alertando Caindo há pouquinhos, mas a cena chega lá Porque é o vencedor tem sua terra pra ganhar Mas se quis saber no dia, durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah, mas se quis saber no dia, durante esses dias Você pode confiar Ah, e vai pro campo de batalha Eu te tomando essa guarda, pode ir, socorro Ah, 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 ah Ah, ah Não é o vencedor, não é o vencedor Não é o vencedor, não é o vencedor Não é o vencedor, não é o vencedor Mas eu pensei A matéria-prima que eu te contei Mas eu sabia que eu tinha dias de ver Que o futuro me apesar e a pressão me aumentar Ah, mas é assim que é uma notícia Quando o maior é a guerra, maior a vitória será Eu tô cuidando, eu tô acelando Tô segurando, tô acalmando Eu tô guiando, tô te botando E o resto é detalhe, eu estou adotando Carindo um pouquinho, quando você vai chegar lá Porque vai vencer você em suas guerras pra ganhar Mas seguir sabendo que durante esses dias contigo eu vou mudar Ah, mas seguir sabendo que durante esses dias você pode confiar Ah, e vai pro corpo de uma sala, eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Eu tô cuidando, eu tô acelando Tô segurando, tô acalmando Eu tô guiando, tô te botando E o resto é detalhe, eu estou adotando Caindo um pouquinho, mas você vai chegar lá Porque vai vencer essas duas guerras pra ganhar Mas seguir sabendo que durante esses dias contigo eu vou mudar Ah, mas seguir sabendo que durante esses dias você pode confiar Ah, e vai pro corpo de batalha Eu estou na retaguarda Mais�ignão, quase que eu vou cuidar Ah, mas não Ah, mas não Eu vou cuidar Eu vou cuidar, eu vou cuidar